Essa surpresa tem muito carinha dele, tá com sua mãe Se a viola acende, né? Aí não vai aparecer, viu? Não vai aparecer por aí Parabéns a você É minha alma quente Deus te muda a diferença E te faça feliz Parabéns, parabéns a você É minha alma quente Deus te cura a diferença E te faça feliz Vitória será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Vitória será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre é o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre é o seu amor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado pelo amor já derramado Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado pelo amor já derramado Eita pronto Vai acender, não? Acabei acendendo o meu amor Tá gostoso Tá salgado? Tá salgado? Tá doce? Muito bom Show de bola Já vou o sapato? Ah, não Não